É novo. É Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Essa é a De Castro, é aqui que você vai cobrar aquele semi novo impecável, todos eles são selecionados. A negociação é especial para você, cliente de software, e o pátio é super variado, né Daniel? Super variado, você tem um sonho, você quer um carro para as férias, para a sua família, venha ver gente, em promoção, CR-V 2008, baixa quilometragem, primeiro dono, carro automático, com bancos em couro. Se você tem um sonho de pôr uma CR-V na sua garagem, não importa o usadinho que você tenha, vamos fazer uma ótima avaliação e você compra esta máquina de 72 por 68,990. Maravilha, e falando em sonho, que tal um Megane Xtreme, tá lindo? Xtreme 2010, automático, banco em couro, 12 mil quilômetros, gente, um carro que dispensa comentários. Carol, esse carro parece que é 2012. Parece zero. Parece que foi lançado agora, um carro em estado de zero, não tem um risco. Você tem um sonho, quer um sedã de luxo, com preço imbatível de 52 por 47,990, é aqui na minha concessionária que você tem que vir. Na Vitor Ferreira do Amaral, 678, no Taruba. Tem o site também. TheCastroAutoshow.com.br Entre e divirta-se. Aproveita.